O problema é comum. Para fazer a limpeza da área, moradores queimam a sujeira acumulada em terrenos. No bairro Jardim, Califórnia, o aposentado reclama da falta de educação dos moradores. Este terreno pertence à companhia de abastecimento de água do município, uma área restrita. Próximo ao rio Sapucaí, é possível ver as cinzas que restaram. Eu tenho alergia, tenho bronquite, asma. Quando chega a noite é horrível para a gente dormir. No bairro Shangri-La, no fim da rua Graziella Rezende, a situação é a mesma. Neste terreno, as chamas alcançaram o tamanho de um campo de futebol. Esta senhora mora próxima ao local. Conta que não sabe quem provocou fogo, mas admite que o marido dela também já adotou a prática. Há oito anos atrás, meu marido chegou a pôr. Se põe fogo, não é ele mais, é outras pessoas. De acordo com o Código de Posturas do município, o proprietário do terreno tem o dever de manter o local limpo. No entanto, o documento proíbe o uso de fogo para esta finalidade. Além do incômodo causado pela fumaça, a Defesa Civil alerta para outro problema. As faíscas podem provocar um incêndio de grandes proporções. A queimada de lote, além de ela ser desagradável, procura, sai muita fumaça, algumas foligens, ela complica a questão respiratória, para os moradores ao próximo ali, e pode contribuir até para incêndio. Obrigado. 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 Obrigado.